Olá irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria esteja com todos, nesse domingo dia 8 de dezembro de 2024 a passagem do Evangelho vai nos falar da anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria ou seja, Maria recebe a notícia que foi escolhida para ser mãe do Salvador a passagem está em Lucas capítulo 1 versículos 26 a 38 e algumas coisas interessantes, o anjo se apresenta ali a Maria, aquela jovenzinha de 13 para 14 anos piedosa, e ele vai dizer uma coisa o anjo entrou onde ela estava e disse alegre-te e cheia de graça, o Senhor está contigo veja irmãos, ele vai falar não tenha medo porque encontrasse graça diante de Deus ou seja, uma pessoa agraciada, uma pessoa agradável a Deus e foi escolhida ali para ser mãe do Salvador Maria, aquela jovenzinha cheia de sonhos com certeza fica perturbado, não sabe como isso vai se dar porque embora ela estivesse prometida a José não tinha relacionamento, né então ela fica confusa, não sabe como isso vai se dar mas o anjo vai falar o Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus e veja qual vai ser a resposta de Maria lá no final mesmo confuso, irmãos porque imagina aparecer grávida naquela época poderia ser apedrejada quer dizer, com toda essa confusão ela vai dar uma resposta eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra ou seja, ela se entrega ali os seus planos, os seus projetos à vontade de Deus ela entrega a sua vida a Deus eis a serva do Senhor que segundo a tua palavra aconteça em minha vida meus irmãos, nós vamos ver aqui na primeira leitura nós vamos ver aqui o pecado original o pecado de Eva e Adão no paraíso aquilo que Eva perdeu pela desobediência a desgraça que veio pela desobediência de Eva é restaurada pela obediência de Maria aqui todo o mal que entrou no mundo pela desobediência de Eva a graça retorna pela obediência de Maria veja bem, irmãos qual foi o erro de Eva? dialogar com o pecado ou seja, a serpente que prefigura aqui Satanás veio e iludiu ela o Senhor tinha dado uma ordem a ela ela não comer da árvore do centro do jardim da árvore do conhecimento do bem e do mal mas a serpente Satanás engana Eva ou seja, ela dialoga ela conversa com o pecado, com Satanás e ali ela cai na tentação da desobediência e é onde o mal todo entra no mundo vem a desgraça sobre a humanidade Maria aqui ela vem restaurar aquilo que foi perdido ali pela desobediência de Eva Maria na sua obediência Jesus é encarnado no seu ventre para resgatar a humanidade para redimir a humanidade para trazer a nossa redenção ou seja, a obediência de uma jovenzinha a entrega de uma jovenzinha a Deus restaura aquilo que foi perdido no pecado original ou seja, irmãos para nós hoje, trazendo esse ensinamento como eu disse, Maria devia ter seus sonhos e seus projetos mas diante do anúncio de Deus ela se entrega à vontade de Deus assim também é em nossa vida, irmãos quando nós queremos fazer a nossa vontade quando Deus não participa daquilo que dos projetos da nossa vida nós estamos fadados a fracassar a tomar escolhas, decisões erradas mas que nós possamos, assim como aquela jovenzinha também dizer a Deus, faça-se em mim segundo a sua palavra meus irmãos, a partir do momento que nós conhecemos a verdade, a palavra de Deus a nossa verdade própria tem que morrer para que a verdade de Deus a palavra de Deus se manifeste em nós então que nós possamos, irmãos é exemplo de Maria é que trouxe a redenção, a salvação que trouxe Jesus ao mundo que nós possamos seguir o exemplo de Maria o exemplo de obediência o exemplo de serviço ao próximo um exemplo de entrega a Deus que possamos, assim como Maria dizer ao Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra e que a palavra de Deus nos conduza, irmãos nessa caminhada para o céu um santo e abençoado domingo ao céu semana abençoada toda a sua família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém